Olá, começa agora mais um programa Arte Brasil com muita cor, alegria e criatividade na sua televisão, hein? Hoje nós vamos aprender, olha só, trabalho com feltro, é um porta-níquel flor. E quem vai mostrar pra gente é Priscila Cunha, tudo bem, Pri? Oi, tudo bom, Rogério, e você? De volta aqui no Arte Brasil. De volta, rapidinho da sua vez, viu? Agora pela We Care About, olha só que graça que ficou, não, esse porta-níquel, é, porta-moedas, né? Porta-moedas, isso. Às vezes todo mundo tem um porta-níquel desse, porque vai na padaria, vai ali no supermercado. Isso, coloca umas moedinhas, umas notinhas. Algumas notinhas e leva assim na mão, né? É, olha que lindo que ficou. E o pessoal acha que por causa de ser com zíper é difícil de colocar, mas não é não. Eu vou mostrar, tudo costuradinho à mão, não tem nenhuma dificuldade. Tudo utilizando esses maravilhosos botões da We Care About e também os gabaritos, né? Exatamente, os gabaritos. Antes da gente começar a aula, Pri, eu fiz uma matéria lá no stand da We Care About, na Mega Artesanal, e você acompanha agora. Olha só quantas novidades. Mega Artesanal 2011, estamos aqui no stand da We Care About. Olha só que stand bonito, todo mundo fazendo cursos e conferindo as novidades. Eu estou aqui com a Lígia. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, Rô. Olha, cada novidade que a We Care About preparou para essa Mega Artesanal, hein? Verdade. Tem muita novidade. Coisas lindas e maravilhosas, fazer o pessoal enlouquecer. Isso é bom. Olha, uma das novidades é o Faz Pompom. Presta atenção, gente. São esses produtos que vocês estão vendo aí, para fazer pompom em diferentes tamanhos, não é? Exatamente. Vai poder fazer pompom de diferentes tamanhos. Tem de 3,5, de 5,5, de 7 e de 9, né? Vamos ver como é que utiliza ele, Lígia? Por favor, é fácil? Super fácil. Super fácil de fazer. Vai pegar a base, né? Vai juntar bolinha com furinho. Girou. Não precisa de nada. Só da linha, do fio. Vai girar aqui, ó. Prendeu o fio. Ó. Girou, enrolou, ó. Vai só enrolar. Ó. Que facilidade. Super fácil de fazer. Depois disso, faço toda a volta. Toda a volta. Feito toda a volta. Encheu bem cheinho, assim, ó. Uma metade. Parte para a outra metade. Não tem segredo. Enche. O outro. Todinho. Olha só. Fica bem cheio para o pompom ficar cheio. Isso. Bem rodinho, assim, ó. Fechou. Aí tem as travinhas, ó. Levantou as travinhas. Fechou. Fechou. Vem com a tesoura. Com o auxílio da tesoura. Segurou. Cortou. 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 Ele fica rente, certinho, né? E aí, para tirar daí, Lígia? Para tirar daqui, ó. Você só tira o fio, amarra, dá o nó bem dado, assim, ó. Amarrou e já podemos abrir e tirar o nosso pompom? Exatamente. Tirou. Ó. Já está pronto o pompom? O pompom, ó. Super fácil, rápido. E aí é só... A criatividade, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Você pode fazer um cachecol de pompom. Tem até uma guirlanda de Natal, não? Guirlanda de Natal. É só ser criativo. Além desta novidade, a Ucarabalt também está lançando dois novos gabaritos, que é o Círculos Gigantes e também o Grego. Olha só, hein? Sempre com novidades ao Ucarabalt para você. Obrigado, viu, Lígia? Obrigada a você, Rogério. Parabéns para a Ucarabalt, sempre com novidades e lançando produtos na Mega Artesanal. Vocês viram só o Faz Pompom, que já está à venda na vitrine do artesanato, viu? Você pode ligar agora e adquirir o seu Faz Pompom com a vitrine. Você vai receber o kit que vem aí nesses quatro tamanhos de Faz Pompom. Lembrando que tem o telefone ou também pelo site www.vitrindoartesanato.com.br Eu adorei essa dica. Eu também adorei. Não foi legal? E eu estava dando aula lá também na Ucarabalt, aí o pessoal falou de você. A Maria Amélia de Franca pediu para eu te mandar um beijão. Ah, é? Um beijo para você também, viu? Lá no estande da Ucarabalt também a Joana Dark, do Guarujá. Oh! Eu guardei o nome das dicas. Beijo grande para vocês. Boa memória, hein? Estavam fazendo aula comigo lá. Eu adoro o programa do Rogério. Obrigado a todos pelo carinho que nós recebemos na Mega Artesanal. Obrigado mesmo de coração, tá bom? Vamos começar então nossa aula, Pri? Vamos começar. Porque olha, é o porta-níquel para você que ligou a TV agora. Vamos lá. Então vamos lá. A gente vai usar o gabarito de flor redonda, né? O novo. E aí a gente vai pegar um pedaço de feio, tá vendo? Não precisa ser muito grande, tá vendo? Vou dobrar ele ao meio. E aí eu vou vim com o gabarito e vou riscar quase que a metade, assim, um pouco mais da metade dele. Vou mostrar direitinho. E para fazer desse tamanho, o que eu faço? Eu vou riscar essa segunda aqui. Tem a parte de fora, né? Do gabarito. Essa primeira parte de dentro aqui. Ok? E aí eu vou riscar daqui dessa pontinha que tem aqui. Só riscar. Só riscar. Até a outra pontinha do outro lado. Tá vendo? Não vou fazer o gabarito inteiro. Tá? Aí ficou assim, ó. O risco. Certo? Olha lá. Mostrou direitinho. Aí, pronto. Isso. Aí eu venho aqui na parte onde terminou e ponho a dobra bem certinho nele. Ah, que quando cortar já corta os dois lados. Cortar os dois lados juntos. Já vão ficar unidos, né? Tá. E aí, ó. Eu vou vir com o gabarito quadrado para eu fazer aquela cavidade que vai o zíper. Uhum. Tá? Então eu vou pegar a parte mais interna aqui do gabarito, que é essa daqui de dentro, ó. O gabarito quadrado. Vou pôr bem no meio, posicionar bem no meio aqui, ó. Como é que eu vejo? Pelo meio da flor, o meio do gabarito, ó. Tá. Tá vendo? Então eu tento alinhar os dois um pouquinho e ponho ele bem na pontinha aqui, ó. E vou riscar de novo só essa beiradinha. Certo? Ó, vou reforçar um pouquinho aqui para o pessoal conseguir enxergar. Que é onde vai o zíper. Isso, que isso aqui eu tenho que cortar também. Tá vendo? Tá. Ficou assim. Aí eu vou alfinetar, esqueci o alfinetinho, vou pôr a agulha mesmo, ó. E cortar. Para cortar isso aqui. Você já trouxe uma até cortada, né? Já. Tá vendo? Mas eu quero mostrar para o pessoal que isso aqui eu corto assim, ó. Assim. Ah, tá. Que aqui tem o segredinho, né? Que isso aqui tem que cortar. Ó. Para ficar aquele buraquinho no meio, né? Aquela cavidade assim. Que vai encaixar o zíper, tá vendo? E aí eu venho e corto o resto da flor. Tá? Aí sim, eu tenho ele aqui pronto. Quer ver? Para o pessoal entender. Ó. Tá vendo? Certo. A flor, tá vendo? Duas partes e aqui o buraquinho no meio. Uhum. Certo? Bom. Aí a próxima etapa é fazer os enfeitinhos ali. A florzinha e a folha. Tá. Então a florzinha é o gabarito de flor de novo. Vou por aqui, ó. O que que eu uso? Aí eu uso o segundo de dentro para fora. Aqui, aqui. Segundo. Tá. Já risco aqui, ó. Super fácil, né, Rogério? Ah, muito fácil. Ainda com esses gabaritos da Look It About, fica tudo padronizado, né? Risquei a florzinha, vou cortar. Ficou assim. Certo. Certo? E a folhinha, também uso um gabarito, que é a pontinha do gabarito de coração caldo, ó. Vem aqui, ó. Peço a parte de dentro e só faço assim, ó. Ó. Ganho uma folhinha. Olha aí. E aí eu corto ela também aqui, ó. Certo. Facinho, né? Já tenho todas as partes cortadas. Ah, essa parte aqui que eu cortei assim no laranja, eu vou cortar no branco também, que é a parte de dentro do porta-líquio. Tá. Bom, qual que é a próxima parte? A gente vai colocar aqui a florzinha com a folhinha. Uhum. Tá? Vou posicionar aqui e vou costurar com pontinhos de alinhavo, bem facinho. Ah, é fácil, né? Ó. Se quiser fazer outro ponto, pode fazer também. Vamos ver como é que é o alinhavo aí, ó, que você faz. Só coloco a agulha por trás, venho pra frente e puxo, ó. A gente chama de pês-ponto também. E aí eu costuro junto a folhinha, tá vendo, ó? A folhinha eu coloquei exatamente embaixo da florzinha, pra eu costurar junto e deixar ela soltinha, igual tá ali. Tá pronto. Só fazendo esse pês-ponto, olha. Só fazendo esse pês-ponto. Olha, tem os novos gabaritos. Sim, que a gente fez coisa muito bonita, né? Eu e a Liliana Quintero no novo DVD. Olha só, os novos gabaritos são esses três aqui, ó. Que lindos, lindos mesmo. Você pode adquirir esses novos gabaritos e ligando agora ou acessando o site e adquirindo o seu kit de gabaritos, você ganha presente. E sabe qual é o presente? Olha só, o novo DVD Trabalhos com Gabaritos, que a Priscila acabou de falar junto com a Liliana Quintero. Oito ideias. O DVD é brinde pra você, hein? Mas corre pro telefone e ligue agora. 0 operadora 113382 2000 ou vitrindartesanato.com.br Priscila, segura aí que nós vamos para um rápido intervalo, é rápido mesmo. E na volta tem mais Arte Brasil. Eu te espero. E o Arte Brasil está de volta. Hoje a sugestão, olha só, mostrando pra vocês aqui, um porta-níquel em feltro que a Priscila Cunha está nos ensinando. Pri, vamos retomar então a aula? Porque a gente já cortou com esse gabarito flor redonda da Ukerabalte. Então, vamos pra fazer a base dele, né? A bolsinha em si junto com o gabarito quadrado. Certo. Daí a gente cortou a florzinha também no gabarito de flor e a folhinha no gabarito de coração. Tá. Aí ali eu comecei a costurar e aqui já está costurado. Tem todo o ponto, o pês-ponto aqui, né? O alinhavo. Ok? Ah, ficou bonito. Você até já adiantou aqui com os botões. Sim, já coloquei os botões, né? Porque não tem segredo nenhum, vou costurar os botõezinhos. Lindo esses botões da Ukerabalte. Decorativos da Ukerabalte. Tem esse de poá, tem de margarida, tem de margarida assim também, ó. Assim, né? É, ó. Também é um outro tipo de botãozinho, né? Ok. E agora? E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar as duas partes juntas, o branco e o laranja, que eu cortei igual, né? Depois que eu já fiz essa decoração e vou colocar o zíper de 10 centímetros aqui, no caso, no meio. Certo. Tá vendo? Ó, deixa eu botar o puxador pra cá. Todo mundo tem muita dificuldade, né? Em trabalhar com zíper, se coloca. É, mas aqui é super fácil, quer ver? Só encaixar direitinho, ó, tá vendo? Você já fez aí, né? A abertura pro zíper. Isso, ó. Coloquei aqui, aí eu ponho os alfinetinhos pra não sair do lugar. Tá. Não tem segredo. Olha aí. Ó, encaixei ele direitinho, tá vendo? Então, por que que eu usei esse gabarito? Porque ele tem o tamanho certinho do zíper de 10 centímetros, que é o que fica legal pro porta-lico. Que é o melhor zíper que a gente acha, né? Pra comprar. E aí, aqui, eu vou fazer um pontinho que eu chamo de ponto palito. Tá? Como que é esse ponto palito aí? Ó, eu coloco aqui, tá vendo? Aqui eu peguei, ó, as duas partes de feltro e mais o zíper, que tá no meio. Puxei e vou pra lá, ó. Vou lá no zíper, só que rente ao laranja aqui da minha bolsinha. Tá. E puxo, ó. Fiz um pontinho. Já vai costurando o branco também, que é o forro. Exatamente, ó. Aqui já tá no branco. Tá. E o zíper tudo junto. Aí, venho aqui do novo do lado, pego os três e vou lá pro zíper, faço mais um pontinho. Se eu quiser fazer o pês-ponto de novo, eu posso. Posso fazer o pês-pontinho aqui em volta, também dá certo. Olha aí, ó, como é que é o ponto palito, né? Exatamente. Quem tá acostumado a ver minhas aulas de feltro, já viu eu fazendo bastante esse ponto. Né? Aí, ó. Bom, não tem segredo. Não tem segredo, né? Você faz por toda a volta, né? Você faz por toda a volta do zíper, eu já tenho um adiantado ali, vou te mostrar. Aqui você também faz, né, esses cantos? Também, nos cantinhos. Olha esse aqui, ó, aqui dá pra ver direitinho, ó. Ah, deixa eu ver. Tá vendo? Uhum. Fiz em todos os cantinhos e aqui atrás, ó, ficou certinho também. Tá. Tá vendo? Tá quase pronto. Quase pronto. Aí, aqui é só você dobrar o meio. Certo. Vou alfinetar de novo pra ajudar aqui. Ó. E agora eu vou fazer o ponto caseado, que é mais comum ainda com feltro. Certo. Aí, eu vou começar aqui nessa ponta. Você vai unindo todas as partes. Todas as partes. Ó, vou mostrar como que eu faço o ponto caseado. Nozinho pra dentro, fecho, volto no mesmo lugar e passo por dentro da argolinha. Que linha é essa que você utiliza? Eu uso a linha de bordado de ponto cruz. Tá. De meadinha. Que é a que eu gosto mais de trabalhar com feltro. Mas são seis fios? Não, eu puxo um fio só. Coloco na agulha, dobro ao meio e dou um nó na ponta. Tá. Ó. Aí, ela fica dupla, né? Aí, fica mais firme, né? Fica mais firme. Tá. E é uma linha, assim, que eu acho que é o ideal pra trabalhar com feltro, que ela não é nem muito firme e nem muito grossa. Verdade. Fora a variedade de cores que você encontra nas lojas, tá? Aí, tá vendo? Não tem segredo. Será que a gente consegue virar um pouquinho assim? Consigo. Aí. Porque o segredo do caseado são os espaços entre um ponto e outro, não é isso? Isso, pra ficarem iguaizinhos. Eu quero que você chegue até aqui no canto pra gente dar essa dica aqui. Vamos lá. Do canto, né, Pri? Isso, o pessoal tem dúvida mesmo, Rogério, com o cantinho. Aí, assim, quando você fizer os primeiros pontos caseados, eles não vão ficar iguais. Porque a pessoa estiver aprendendo ainda, lógico. Mas com o tempo, você vai fazendo e vai sair naturalmente. Treinando, né? Treinando vai sair igualzinho. Assim como qualquer outra coisa de artesanato que a gente faz, é só treino. Não tem nenhum segredo, assim, de coisa diferente que você tem que fazer, não. Começa fazendo o porta-níquel aí para as filhas, os vizinhos, né? É, e pra presentear em aniversário. Aí você já vai ficar craque. Ficou craque, começa a comercializar. Exatamente. E vai ganhar um bom dinheiro, viu, gente? Ó, chegamos no cantinho, né? Aí eu venho aqui e faço um no cantinho mesmo, ó. Tá vendo, ó? Coloquei ele bem no cantinho. Coloquei bem no cantinho, a argolinha tá aqui. Passo por dentro da argolinha. Ó lá. Aqui, assim. Ficou no cantinho, né? Ah, agora... E agora você vai aonde? Agora eu venho aqui do lado, ó. Continuo normal. Só que eu faço ele mais inclinadinho pra pegar o cantinho. Uhum. Isso vale pra canto quadrado também, pras cantinhos quadradinhos. Ó. Aí continua normal. Olha aí, ó. Tá vendo, Rogério? Não tem segredo, ó. Não mesmo, não mesmo. Só continuar costurando. Enquanto você vai fazendo toda a volta, quero mostrar aqui os outros trabalhos da Priscila que estão na nossa bancada aqui. Inclusive, os santos fizeram muito sucesso. Muito sucesso na América, os santinhos. Eu ensinei bastante, gente, a fazer o Santo Antônio. Esse aqui é o Santo Antônio? É o que tem o Menino Jesus no braço. O Santo Antônio é aquele que... Santo casamenteiro. É o Santo Casamenteiro. Isso, o preço fez sucesso com as mulheres lá. Ju, depois eu vou te presentear um desse, tá? Olha só, que graça que ficou, não? Tem também aqui, ó. Olha só, os anjinhos que viraram chaveiros. As boboletinhas, né? A boboleta, né? A boboletinha, gente. Esse aqui são os boboletas. Esse aqui é o anjinho, ó. Isso, tem o anjinho. Esse daí o anjinho foi aula na Mega, o pessoal fez comigo. Que graça que ficou, não? É, é um enfeitinho de Natal, né? Já. É verdade, né? Tem outra carteira ali, né? Tem. Também feita com o gabarito de flor, que tá no DVD ensinando a fazer essa carteira aí. Ah, é? Ela tem fecho, né? Tem divisória dentro, feita com tecido e feltro. Olha, ideias também pra você fazer, móbiles, como estão aqui no nosso cenário. Tem esse móbile aqui das boboletas. Faz toda uma composição, um charme no quarto, né? Faz, exatamente. Esse móbile também fez bastante sucesso na América. Todo mundo queria saber como é que fazia. Tem a sacola também, que tá no DVD. Deixa eu só antes mostrar aí, ó, o móbile de estrelas. Esse móbile de Natal, é. Você fez com o novo gabarito. O novo gabarito de estrela. Usei também o de coração, novo, pra fazer a asinha do anjo. O de círculo, pra fazer o rostinho. E enfeitei com os botões da Ecarabal. A sacola, então, que você falou, a Eco Bag. Isso, a sacola Eco Bag. Que tá no DVD também? Tá no DVD. É uma aula com aplique, né? Todas as partes foram feitas a partir do gabarito. Olha só. Todas elas. DVD lançamento da vitrine do artesanato. Faz parte da nova coleção. Você que ainda não tem, olha, tá esperando o quê? Pra adquirir o DVD com oito ideias incríveis. Trabalhos com gabaritos. Olha só, tá dando um pouco de reflexo? Ah, agora sim, olha lá, ó. Oito ideias incríveis com trabalhos da Priscila Cunha e também da Liliana Quintero. E tem o kit de hoje. Olha só que kit bacana que vão os sete gabaritos da Ecarabal, inclusive os três lançamentos, hein? Tem o coração, tem a estrela e tem o quadrado, flor redondo, anjo, pentágono e hexágono. Comprando agora, fale que está assistindo ao Arte Brasil e você vai ganhar, olha só, presente pra você o DVD, o novo DVD da vitrine do artesanato. Apresentaço, hein? E o preço tá bom demais, ó. Três parcelinhas de R$ 29,90. É isso mesmo? O preço tá certo? É barato assim? Então pode comprar agora. Zero operadora 11-3382-2000 e compre também pelo site www.vitrinedoartesanato.com.br. Três parcelinhas de R$ 29,90. Vamos comprar, hein? Ganha o presente, o DVD. Zero operadora 11. 11-3382-2000 ou www.vitrinedoartesanato.com.br. Você vai comprar aí a coleção de gabaritos da Ecarabal e vai investir no seu negócio pra ganhar dinheiro, não é, Pri? Olha, Rogério, a última dica, depois de costurar tudo, existe um produto da Ecarabal que se chama capa de puxador de zíper, que é uma graça, olha a florzinha. Isso aqui encaixa direitinho nesses zíper pequenos que a gente tem, ó, ó. Vou mostrar lá, ó, tá vendo? Ele dá um clique até, ó, pronto. Só isso? Só isso. Por isso que fica bonito o zíper. Ó, pega lá, soltou aqui. Deixa eu pegar o pronto aqui, ó. Aí, ó. Aí. Tem uma capa de puxador. E aí, dessa daqui tem vários formatos, tem de coração, tem de estrelinha. E aqui eu fiz, assim, de florzinha já pra combinar com a capa de puxador. Olha que charme. Fica charmoso, amiga. Que fica, né? Também é um produto do Ecarabal, de bem legal. E é fácil, né? Olha só. É só encaixar. É fácil. Cachou, pronto. Olha, gostei das dicas. Legal, né? O quanto eu posso vender esse porta-nipo aqui? Eu acho que uns 8 reais, 8, 10 reais. É, 8 reais? É. E o custo? O custo é muito baixo, porque o feltro é super barato. Posso até aproveitar retalhos, né? Pode aproveitar os retalhinhos. Eu acho que o custo aqui é menor que 2 reais. É bom, porque daí a gente vai poder encher esse porta-nipo, né? É, porque o zíper custa uns 15, 20 centavos o zíper. O feltro é baratinho. Os botões também, porque usa pouquinho também. Então, menos de 2 reais. Vai ficar pequeno o porta-nipo de tanta moeda que nós vamos ganhar. Vai ficar, exatamente. Obrigado, viu, Pri? Obrigada, Lugério. Volte mais vezes aqui, tá? Até a próxima, voltarei. Tchau, Brasil. Beijo grande. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.